Agora, você estava no Greg Moore também, né? Nossa, o... O Greg Moore foi Fontana. Esse é onde eu estava narrando, mas estava narrando daqui. Então, você estava narrando daqui. O Greg, a gente saiu da curva 2. Eu entrei na reta, olhei no espelho, ele estava do meu lado de fora. O carro dele começou a rodar do lado de fora. Eu vi a imagem no espelho do lado direito. Daí, eu não sei porque cargas d'água, o carro entrou para dentro da pista. Ele saiu do espelho do lado de fora, foi para o espelho do lado de dentro. Eu consegui acompanhar tudo isso. E daí, de repente, é óbvio que o teu campo de visão lá no espelho é muito pequeno. Mas, de repente, ele sumiu do meu espelho do lado de dentro. Daí, ainda passou pela minha cabeça. Eu, na hora, pensei, eu espero que o carro dele tenha rodado, tenha parado, tenha rodado, tenha dado um 360, continuado em frente e tudo. E daí, aconteceu aquele acidente que... Ele saiu capotando, colocando a grama e bateu na... Exatamente. Foi um dos mais violentos que eu já vi na minha vida. Naquela hora, eu estava narrando, eu já tinha pego vários acidentes graves com morte, Jeff Krosnoff com morte. Mas, naquela hora dele, eu falei para o produtor, na comunicação interna, eu falei assim, busca todas as imagens que você tiver dele, porque ele morreu. Porque, não sei, aquele acidente foi muito forte. Foi muito forte, foi muito violento. E ele realmente morreu. Morreu. Não, e você lembra que o cockpit do... É, você lembra que o monocoque daí quebrou parte dele, até desagradável, mas tinha uma imagem, acho que o braço dele... Não, estava tudo, mas como ele não tinha nada, nenhuma proteção do lado, o braço dele estava meio que aberto, assim, para fora. Ele teve, ele estava correndo com uma proteção na mão, não foi? Não, porque ele tinha tido um acidente das motinhas que a gente andava lá no paddock na sexta-feira e ele tinha torcido o pulso. Como era no oval, que você faz pouca troca de marcha e, por um lado, o esforço físico que você coloca no oval é muito menor que no misto. As corridas de oval, elas te destroem de cabeça, porque é muita concentração e você andando em uma velocidade alta durante muito tempo. Então, quando terminava uma corrida de oval, você estava cansado mentalmente, mas fisicamente não é nada comparado com uma corrida de misto. Uma corrida de misto te destrói fisicamente. E, voltando ao seu ponto, Théo, é, pode buscar essas imagens que realmente aconteceu alguma coisa muito grave com ele. Daí, não sei se você lembra, tiraram ele da pista, a corrida continuou. Na metade da corrida, a bandeira americana foi para meio pau, certo ou não? Sim, eu lembro disso, sim. E daí, o Gualtinho era o meu spotter e ele não comentou nada comigo durante a corrida. Eu fiz a corrida inteira, terminei aquela corrida em terceiro, inclusive. Daí, a hora que eu passei na linha de chegada... Bom, o Gualtinho, todo mundo conhece ele bem pra caramba, você conhece ele bem. Ele, com aquele sotaque de carioca dele, ele... Pô, meu irmão, tem um negócio desagradável. A hora que ele falou isso daí, eu falei... Na hora, antes de ele falar, na hora eu já pensei o Greg. O Greg, infelizmente, não conseguiu. E ele não tá mais aqui com a gente. Mas eu lembro que ele me falou logo depois que o meu carro passou na linha de chegada. E na hora, você falou até que a bandeira dos Estados Unidos, ela desce no meio da corrida ainda, né? Sim. No meio da corrida. Que eles já tinham constatado que ele tinha morrido. É, só que, sinceramente, eu não tinha nem percebido. Ah, tá. Eu vi isso daí em imagens depois do final da corrida, mas eu não tinha percebido. Ninguém sabia, ninguém... Porque tiraram ele do carro, voaram ele pro hospital, mas eu não... Bom, de repente você lembra. Eu não lembro se ele conseguiu ainda chegar no hospital com vida ou não. Não, eu acho que não, mas a gente nunca sabe, né? É. Porque tem uma história o seguinte, Alê. Em alguns regulamentos e mesmo nas cidades, se o cara morre, se o piloto morre no autódromo, o evento tem que ser cancelado. Então, raramente eles vão falar, olha, ele morreu aqui. Ele pode ficar lá morto, mas eles só vão falar depois da corrida. Oficialmente. É, entendeu? É, o próprio Dão Eldon... O Dão Eldon, a corrida continuou, continuou. Não, 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 ela não continuou. Não, deu umas três voltas lentas, né? O Dão Eldon foram... Os pilotos entraram... Isso, exatamente. O Dão Eldon foi um caso raro. Isso, isso. E eu acho que mais... Vai, em homenagem... É como homenagem a ele. Os pilotos entraram no carro novamente, deram duas voltas, três voltas, mas sabendo que ele já tinha morrido, em homenagem a ele e tal. Mas não teve a competição. E exatamente isso, eles estavam andando devagarzinho. O Cross North, por exemplo, foi na pista, que foi em Toronto, em 96. Em Toronto, em 96. Você nasceu logo depois. Você não tinha nascido ainda. Como é que foi isso? Esse... Era um circuito de rua, ele bateu num carro e voou. E aí acertou um poste de tipo de luz, mas de concreto, sabe? E aí pegou mais dois bandeirinhas, se eu não me engano. Bandeirinhas, os fiscais de pista. E aí, acho que um deles também faleceu, não foi? Um deles morreu também. Esse foi bem pesado. E quem deu sorte pra caramba no Cross North foi o André Ribeiro. Não, e o Emerson também. Porque o carro dele cai na... O carro não, o motor do carro cai na frente. Ah, então desculpa. Eu tinha confundido com o Emerson. Eu achei que era o... Não, eu achei que era o Emerson que tinha dado sorte. Eu acho que foi o André Ribeiro. Não, então pode ser. Mas a hora que o carro dele decolou, que ele bateu no poste, ele voltou pra pista e... Exatamente isso. Esse eu tava narrando. Esse continuou a corrida. A gente não sabia. Esse foi o primeiro meu, eu acho. Foi o primeiro acidente grave de morte que eu presenciei. Então a gente não sabia o que tinha acontecido. Eu me lembro que eu cheguei na sala de imprensa, o Emerson subiu ao pódio, eu acho, nessa corrida, ou ganhou. Não, não, não. Não? Não, porque ele se envolveu nessa bagunça toda lá do Cross North também. Foi o primeiro que eu vi na sala de imprensa e ele perguntou pra mim. Eu falei assim, como é que ele tá? Eu falei, não sei, Emerson. Eu vim aqui atrás de informação também. É meio doido essas coisas.